E vamos falar um pouquinho de Bitcoin, né? E uma pergunta, né? Uma pergunta que até veio aí, que você poderia explicar para a gente um pouquinho. O que seria as seis leis de maca? O que é isso? Seis leis de maca? Tem a ver com Bitcoin? Leis de maca? É, você colocou até numa parte do seu livro, ela está no... Ah, tem a ver. Como é o nome dele? Maca é um comentarista. Ele é um cara que escreve artigos e tal, aí do sul do Brasil. Ele tem umas leis, as coisas que você nunca deve fazer no mercado, né? Sim, sim. Isso, não confiar em outras pessoas, não fazer merda, não é isso? É. É, exatamente. Ah, então são leis morais, né? Não tem nada a ver. Não, as leis de maca, se você botar na internet, você vai achar, inclusive o meu perfil no Twitter, é coisas que você não deve fazer no mercado. Você não deve se alavancar, você não deve comprar coisa sem pesquisar, não é isso? Você não deve deixar dinheiro na mão dos outros. O cara comprometendo a você dos 5% ao dia, não é isso? 1% em dólar ao dia é foda, né? Hein, comando? Aí você está pedindo para... Rapaz, uma das operações, você está vendo... rapaz, o cara lá, o barão dos bitcoins aí, como é, Niterói, né, Niterói? Glideson. O Glideson só está preso porque ele se envolveu em um negócio de assassinato. Se ele não matasse o concorrente dele, ele estava de boa, solto. A vagabunda lá, a que tomou 5 mil bitcoins dele. Rapaz, 5 mil bitcoins é 200 mil, véi? Quanto é que essa mulher roubou? Um bilhão praticamente, né? Porra, véi, até você namorava com o Glideson por um dinheiro desse, não é não? Não é não? Aí é foda, né? Um dinheiro desse, meu irmão, hein? O quê? Um dinheiro desse, negocia, tem gente que negocia, né? Rapaz, hein? Acaba aí, você não quer minha mulher aqui? O quê? Resolve a vida da família inteira, da geração, ainda não, hein? Então, mas, falando um pouco desse cara aí, falando um pouco desse cara aí, você acha que ele está sendo torturado? O Glideson? É. Eu duvido. Eu duvido. Para tirar a senha dele? Óbvio que estão, né? Estão fazendo... Eu acho que tem outros caras... É possível que ele não saiba a senha dele? É possível que ele não saiba a senha dele? É possível que ele saiba onde está a senha? Ou que ele tenha uma parte e outras pessoas tenham partes? É, Bitcoin é informação. Por exemplo, se o cara brocar a minha casa agora, ele não acha nada. Se ele brocar a casa comigo, ele vai achar dois pedaços de três ou quatro que são necessários para acessar dinheiro. Você pode dividir a senha. Você sabendo que você vai ser preso, você vai deixar a senha toda em sua cabeça? Não, não tem como, porque uma hora eles vão arrancar. Pois é. Você vai deixar uma parte com você e você também não vai dar tudo à pessoa, né? Você não vai confiar integral nem na mãe, não é isso ou não? Hein? Porque se não tem problema, ela pode ser apertada, não é isso? Você vai dar uma quantidade... Você vai dizer, ó mãe, divide isso com o meu pai, não é isso? Você vai dizer? Olha, tem essas palavras aqui, você guarda com sua alma que depois que eu sair, não é isso ou não? Hein? Sim, sim, sim. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Em relação a... Por exemplo, o papo é porque eu sou leigo em Bitcoin, então eu quero entender um pouco mais desse mercado. Cheguei agora, Renatão, quero começar a minha vida no Bitcoin. O que eu faço? Como é que eu faço? Como é que eu... Aonde que eu... Um local que seja bom para poder colocar meu dinheiro? Tem um aplicativo que se chama Bipa, que é muito fácil de você comprar e vender. Mas você não precisa comprar e vender. Bastava você botar Wallet of Satoshi, bastava você instalar seu wallet no celular e dizer o nome da... O seu endereço da wallet no negócio, que já ia começar a entrar Bitcoin aí das perguntas, não é isso ou não? Essa Bipa é bom para você comprar, vender, ele compra um real, cinco reais, para você aprender a brincar, a sacar, a depositar. Mas você nem precisava disso. Se você instalasse Wallet of Satoshi e botasse o QR Code aqui no cantinho, perguntas aqui, me dê 10 reais em Bitcoin. Rapidinho, ia começar a entrar Bitcoin em sua conta, não é isso? Sim, sim. Mas aí é que está. Aí é que está. Como é... Você falou que eu consigo, primeiro, sacar em qualquer lugar, consigo pagar qualquer coisa. Como eu consigo... Como é que eu consigo fazer esse pagamento? Tendo em... Eu vou converter o Bitcoin para a moeda do país onde eu estiver, de onde eu estiver... Você pode... Inclusive, a Bipa, tem várias corretoras, a Bipa é um exemplo delas, você deposita o Bitcoin lá, vende e saca em real, o Pix não demora três segundos, já aparece na sua conta, a conta que você quiser. Mas eu vendo no próprio aplicativo. Entende, mas se você não quiser usar... O aplicativo cobra uma taxa, deve ter 1%, 0,5%, deve ter uma taxa qualquer. Mas se você não quiser pagar taxa nenhuma, você vai procurar alguém que lhe pague em cash, não é isso? Se você for comprar ouro ou dólar, se você for comprar ouro ou dólar no banco, ou na casa de câmbio, eles vão meter uma faquinha de uns 2% ou 3%, não é isso? Vão, 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 vão. Mas se você for na fila de taxista do aeroporto, vai ter um monte de cara querendo lhe vender no preço certo, não é isso ou não? Vai. Não tem taxista no aeroporto aí ou não tem? Hein? Tem, muito, muito. Sei lá onde você tem o samba, aqueles bregas lá, que os caras vão, devem gastar dólar lá, não é isso ou não? Deve ter um lugar certo que tem um monte de dólar aí na cidade, não é isso ou não? Hein? Tem, tem, sim. E o cara vai pagar no cash ou pode pagar no PIX, né? Pois é. Pois é. Mas se pagar no PIX, corre o risco de se for um valor muito alto, a receita pode ir lá estrear, né? Não, o problema, o pior do pagar no PIX, o problema é você pagar no PIX, o cara ser envolvido com estelionato, sequestro, caralho, e você entrar na árvore do cara, né? Eu fico mais preocupado do criminal de ficar fazendo PIX para desconhecido na rua do que de valor relevante, né? PIX de 50 a 100 reais, beleza. Agora o cara é um sequestrador, um traficante de droga, aí você vai lá e faz um PIX de 10 mil reais para o cara, não é isso? Ou seja, eu viro... Porra, você vira alvo de investigação, o cara vai dizer, porra, comando, você comprou esse cão de cocaína no cara aqui, você depositou o valor exato da escama, não é isso ou não? Então, entrando um pouco no assunto, eu queria te fazer uma pergunta. Você faz um PIX de 30 mil reais a um desconhecido? Mesmo o cara dando dinheiro na hora? Você pode se fuder, não pode ou não? Você não sabe o que é o cara, ou não? Muita coisa, muita coisa. Mas, por exemplo, se tiver no nome de outra pessoa, esse cara bota todo mundo. Eu vou até contar uma situação de polícia do exterior, se você me permitir. Tem um brother aqui, trabalha em taparica, que é perito criminal também. E ele é um suvina do caralho. Ele não aceitava pagar 1% a mais, então ele ia comprar o dólar e o euro nos lugares mais baratos que tinha. Só que uma das nossas atribuições é ver se o dinheiro é falso, e nisso aí ele falhou. Porque algumas cédulas que ele pegou eram falsas. E ele foi trocar euros pelo dinheiro, lá da Suíça, na Suíça, e foi descoberto. O cara foi preso, porra. Com dinheiro falso na Suíça. Perito criminal da Bahia. Isso. O cara foi preso e disse, porra, sua atribuição é ver se o dinheiro é falso, como é que você não viu, não é isso ou não? Hein? Caraca. Aí, tá... Não, ele foi liberado no Ministério Custódia, liberaram ele, o cara foi liberado no Ministério Custódia. Ele mesmo disse que o melhor dentista da vida dele, que botou a boca dele toda branca, top, aqueles... É porque ainda tem no Brasil aquelas porra que são cinza, né, de obturação, como é o nome? É... Diz que ele foi pro dentista, ajeitou os dentes todos, tinha 15 tipos de cardápio, disse, olha, qual é a sua religião? A gente respeita a religião judaica, tem cardápio da porra toda de comida, tinha Playstation top lá, academia de foder, mas ele disse que essa não era a casa de detenção mesmo, era como se fosse um... Qual o cara é preso logo e não vai pra casa de detenção? Como é que chama o lugar aí no Rio de Janeiro? Não tem o centro de detenção? Tem, tem o centro de detenção, mas acho que é... Quando ele não vai preso direto, ele fica no... Antes da audiência de custódia, vocês mandam os caras pra onde aí? É, cara, eu esqueci o nome do lugar. É isso, mas é um centro de detenção que não é a casa de detenção, isso não é uma prisão mesmo, de verdade, mas segundo ele, meu irmão, era melhor que o hotel, que tinha 20 cardápios pra escolher, que tinha Playstation, que tinha academia top, que ele fez... Pô, ele fez sessão com psicóloga, com psiquiatra, médicos tops, dentista, meu irmão, terapia que ele nunca fez no Brasil, botou as restaurações tudo branquinha, de fuder, é uma porra dessa... Um país que trata vagabundo assim, você tá vendo que isso vai dar merda, não é isso ou não? Hein? Não, vai dar muita merda, né? Porra! O quê? O cara parece que tá de férias, o cara não... Não, ele de fato tava de férias lá, que ele trabalha aqui na Bahia, né? Mas... Não, o quê? É, mas ficou de férias num hotel agora, né? Num hotel... De férias pagas, que ele não teve que pagar porra nenhuma, nem tratamento tentado, nem porra nenhuma, não é isso ou não? Hein? Exatamente, exatamente. Mas hoje, o cara, ele voltou? Voltou, porra! Não, a audície de custódia liberou ele e tal, o Ministério Público lá nem, nem, como é que chama? Abriu o procedimento, nem porra nenhuma liberou o cara. Caraca! Ele foi flagranteado, mas na justiça ele foi liberado no equivalente nosso, a audície de custódia. Me desculpe interromper, pode continuar aí, essa é uma história interessante, porra, da vida policial. Você não me interrompeu não, essa história é muito boa, vai virar um corte excepcional pra gente, pra mim é gratificante, tudo que você for falar aqui, irmão, mas é gratificante demais.